Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Academia Cadiveu. Eu sou o Thiago Parentes, sou do Rio de Janeiro, eu tenho um salão chamado TP Bury Lounge aqui na Cidade Maravilhosa e para quem não me conhece eu faço o cabelo de várias celebridades como Paola Oliveira, Juliana Paes, Marina Rui Barbosa e hoje eu vou ensinar para vocês técnicas dos cortes mais badalados aí nas cabeças mais importantes do mundo. Então se inscrevam no canal, curtam, deixem comentários que vamos responder a todos vocês. Venham! Nós vamos então ter uma sequência de vídeos de cortes de passo a passo e hoje vamos começar com o Blunt Bob, que é o corte que eu fiz na Jade Seba. É um corte que ela está bombando por aí, batendo o cabelo para lá e para cá e super fashion, que é nada mais do que um chanel. O nome técnico do corte chanel é Bob e o Blunt é porque ele é brusco. Blunt quer dizer brusco em inglês. Ele é um pouquinho mais compridinho do que o chanel, pode vir até a altura aqui da clavícula. Na tesoura te dá um efeito mais cleópatra, que é aquele retão, como se fosse uma vassourinha na ponta, uma vassourinha no bom sentido, claro, sempre uma vassourinha novinha. Ou então na navalha, que é quando a ponta fica com mais movimento e ainda assim reto. Vamos lá, vamos ver? Estamos aqui com a Bruna. Oi Bruna, tudo bem? Oi, tudo bem. E aí vamos desapegar desse cabelão? Vamos. Animada? Super. Então a gente vai fazer o Blunt Bob na Bruna. O Blunt Bob ele combina com qualquer tipo de rosto, porém não com qualquer tipo de cabelo. Combina mais com cabelos assim que nem o da Bruna, mais finos, mais lisos, a levemente ondulados. Cabelos que sejam mais crespos ou muito volumosos vai dar um efeito muito pirâmide. Então os cabelos assim, mais sedozinhos, com um caimento mais natural, sem precisar muito de escova ou ferramentas térmicas, são os mais indicados para o Blunt Bob. E agora, como vamos fazer o corte na navalha, sempre tem que ser com o cabelo molhado a úmido. Então o Henrique vai preparar a Bruna e a gente já volta para ensinar o passo a passo. Até já. Com o cabelo já lavadinho, nós vamos aplicar um leave-in, que é muito importante para tirar o frizz, para bloquear a umidade, para manter o cabelo mais hidratado e molhado por mais tempo para uso da navalha e já com proteção térmica para quando secarmos não ressecar o fio. Então o Henrique vai fazer a preparação com esse leave-in. Então gente, vamos começar com a divisão do cabelo sempre no caimento natural. Então, por exemplo, aqui na Bruna. Bruna, você usa no meio e para os dois lados ou mais para esse lado direito? Mais para o lado direito. Viu? Nós reparamos que o caimento natural da Bruna é mais para o lado direito. E aí a gente vai achar a divisão natural dela. Achamos. Baixa só um pouquinho, Bruna. E depois que nós achamos o caimento natural dela, nós penteamos todo para baixo. Como o blanche, ele cai em forma reta, nós temos que fazê-lo no caimento natural do cabelo para baixo, no sentido chão. Desembaraçamos. Depois desse ressuscitador de fios, ele está super desembaraçado. Ressuscitamos seu fio, hein, Bruna? O blanche é um corte bem fácil, bem prático, rápido, eficiente. E as clientes em geral gostam muito, porque ele muda radicalmente o seu visual e ele cresce de um jeito bonito e natural, sem precisar de muito retoque. O blanche bob é o corte que antecede o long bob. Então, se hoje você corta o blanche, daqui a três meses a cliente vai ter um long bob e depois você pode dar uma desconstruída e ele virar um mid, que é o corte que nós vamos ensinar no próximo vídeo. Então, a divisão depois já está no caimento natural, você vai achar a parte da frente. Então, você, do ponto mais alto da cabeça, você separa a frontal, a parte frontal. Para você achar o ponto mais alto da cabeça, você pega o pente, você encosta o pente no topo da cabeça. Vira um pouquinho para o lado, Bruna, por favor, aqui. Encostou, como se fosse uma régua, e onde você começa a ver que vai descendo o formato do crânio, esse é o ponto mais alto da cabeça. E aí você divide de orelha a orelha, ok? Dividiu a frente. E você faz igual do outro lado. Aqui atrás, nós temos sempre que ver o crescimento dos fios. Isso é muito importante para que você, na hora que vai cortar, se cortar sem ser no crescimento natural dele, ele, quando secar, pode secar torto. Então, nós temos que vê-lo sempre no caimento natural do crescimento. Olhar sempre para a raiz. A navalha, ela sempre tem que ser nova. A navalha é descartável e ela tem que ser aplicada uma por pessoa. Ou seja, assim que terminar o corte, você joga a sua navalha fora, para não confundir e usar novamente em uma outra cliente. Eu, em especial, gosto de navalha japonesa. Essa caixa, que é essa marca, ó, toda em japonês, ela custa em torno de 100 reais, ou seja, sai mais ou menos 10 reais por cada navalha, o que não fica tão caro assim, para você poder descartá-la e não traumatizar a cliente. E, desse jeito, você joga um fio no ar e, ó, cortou, já assim, tipo samurai. Então, depois do cabelo bem molhado e penteado, vocês separam a mecha do meio. Eu sempre gosto de começar pela do meio, para definir a altura que vai ser o blanche. E, com a mecha bem realinhada, sempre no caimento natural, depois da altura escolhida, reparem que vocês não criam ângulos ou graduações. A mecha tem que cair em movimento natural, em caimento natural. Com a navalha deitada, somente na ponta, vocês começam a escolher a altura. Movimentos suaves. Sempre muito suave, como se estivesse cortando um tecido. Nada de machadada. A navalha tem que ser bem suave. A cliente não pode sentir o cabelo sendo repuxado. Por isso, a navalha é importante ser nova. E vão fazendo esse corte suave, até a mecha se soltar totalmente da sua mão. E aqui nós já temos a altura do nosso blanche bob. Agora é só seguir nessa linha reta, mantendo esse mesmo comprimento da primeira mecha. Então, eu vou fazer essa linha reta, e aí, eu vou fazer essa linha reta. Se inscreva. Então mantendo ainda o crescimento natural, mantendo ainda o cabelo na linha do crescimento natural dele, sempre puxando para baixo e para trás a frontal, para assim conseguirmos como se fosse atrás uma linha reta. Cortamos também as frontais para trás. E agora então a gente vai fazer do outro lado do mesmo jeito, igualzinho. O mesmo comprimento da outra mecha guia. Agora depois que nós já definimos todo o comprimento da base, nós vamos conferir o caimento na frente. Então como vocês podem reparar, colocando o cabelo para trás, vocês não conseguem ver em que altura ele está. Se está aqui, aqui, aqui ou na cintura. Então o Blunt Bob é uma questão de estilo. Por isso eu falo que ele combina com qualquer tipo de rosto. Porque a área do rosto, que é a moldura, está aqui. Daqui para baixo já é estilo. Então agora a gente vai conferir a frente. Blunt Bob não tem franja. Blunt Bob tem a pontinha levemente mais comprida ou reta. Eu sempre gosto de deixá-la um pouquinho mais comprida para que quanto seque, ela fique reta. Mas mesmo que deixe ficar um pouquinho de ponta, também dá que deixar-me. Normalmente, com esse processo, você já vai ter o corte de primeira prontinho. É só dar um leve retoque. Puxa um lado, vamos puxar o outro. Sempre bom conferir pelo espelho. Porque nós queremos simetria nesse corte. E aqui a gente vai eliminar o quê? Aqui a gente já viu que ele está simétrico no ponto, no caimento natural. A gente vai limpar só um pouquinho desse bico aqui na ponta, também com a navalha. Então puxamos a franja para a frente, também no caimento natural. Aqui temos a mesma altura da mecha-guia, tirando o excesso. Note como a navalha, ela corta com a mesma precisão de uma tesoura bem afiada. Bruna, você sentiu alguma diferença da navalha para a tesoura? Não. Sentiu repuxar? Não. Doer? Nada, né? Não. Isso é o que uma navalha tem que executar. Um corte preciso e sem danificar o cabelo da cliente. Note como o caimento final da navalha é menos denso que o da tesoura. O da tesoura ficaria mais grosso, como eu falei no início. E o da navalha nós temos também ele reto, porém com a pontinha mais podrinha. Então terminei o cabelo da Bruna. Como vocês podem ver, é um método e uma técnica bem simples, bem eficaz, bem moderna. Vamos secar e já já vocês vão conferir como ficou esse movimento do Blanche Bob. E para finalizar o corte da Bruna, para dar mais brilho, eu vou usar o óleo de tratamento da Açaí Oil, que é um antioxidante que protege por mais tempo a cor, não deixando amarelar. Ele tem proteção solar e ainda é antifreeze. Eu aposto que vocês estão super curiosos para ver o cabelo da Bruna, então vou deixar ela divando com vocês. E pronto! Agora que você aprendeu, você pode começar a fazer o Blanche Bob aí no seu salão. A linha que eu usei foi Açaí Oil, ressuscitador de fios no cabelo úmido e o óleo de tratamento no cabelo seco, para dar brilho e maciez na finalização. Ah! A Cadivel preparou um desconto de 15% mais frete grátis para você. É só entrar no site www.cadivelstory.com, cadastrar o meu nome, Thiago, e aproveitar. Gente, este foi só o primeiro vídeo de muitos. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal, toquem o sininho, deixem comentários, perguntem tudo, tirem as dúvidas. Nós vamos responder com o maior, maior prazer. Espero que vocês tenham gostado. Voltem sempre. Estaremos aqui com mais novidades sempre, sempre, sempre. Um beijo, até já.